Saudações e bem-vindo a mais uma edição do seu programa favorito. Vamos fazer agora uma viagem pelo mundo das artes. Eduardo Salmo, poeta e declamador, prepara o seu terceiro álbum de poesia cantada intitulado Marrungula Omanene. O mesmo será lançado com o carimbo da Rubi X, uma incubadora moçambicana. Deus fez a ti negra, por amor e não por engano. És negra e forte, negra como a nuvem negra, que traz a chuva. Negra, negra, sinto em ti negra. O poeta e declamador moçambicano Eduardo Salmo, nascido a 23 de janeiro de 1991, em Maputo, encontra-se a gravar o seu terceiro álbum de poesia cantada intitulado Marrungula Omanene, que significa Boas Informações em Português. O mesmo comportará 12 poemas de poetas e escritores renomados, tais como José Craveirinha, Mia Couto, Armando Guibuza, Paulina Xizian, Tânia Tomé, Noemia de Souza, Eduardo White, Calene da Silva, e entre outros. Segundo o declamador Eduardo Salmo, O terceiro álbum de poesia cantada será lançado pela Ruby X, uma incubadora moçambicana que tem apoiado o artista e a previsão é que seja lançado ainda este ano. Quem é Eduardo Salmo? E quando é que entra para o mundo das artes? Bom, Eduardo Salmo é este pequeno menino que brinca com as tintas a rabiscar alguns poemas. Sou fazedor da poesia cantada, uma poesia senta melodias e ritmos tradicionais. Pronto, começo no mundo da escrita mesmo ao incentivo de um grande amigo meu chamado Jorge Faduco, que na altura estudava comigo na oitava classe numa escola Santo Antônio da Malhangalene. Eu estou a viver no bairro de Espão Manin. Como nós fazíamos o trajeto de Espão Manin para Malhangalene, a pé, tínhamos esse sofrimento diário. Ele disse que não, temos que escrever esse nosso sofrimento em palavras. Então veio o sonho de tornarmos o sofrimento em um mini diário e de lá ele disse que não, diário que é o vulgar e o comum, vamos viajar para a poesia. Eu disse, uau, poesia, por quê? Porque isto, para mim, é um bicho de sete cabeças. Eu sinto que é muita carga, muito galego-português, muita semática, muita construção, rimas. Para mim isso era um problema muito pesado. Mas eu percebi que, de facto, tinha um poeta dentro de mim. escrevi o meu primeiro e último poema a declamar no papel, que é o falar da minha alma. Então, quando eu declamei, as pessoas disseram, Eduardo, tu tens esta vocação. De lá para cá, nunca consigo pegar no papel, o papel mora no colchão da minha alma. Faz poesia cantada. Certo, faço poesia cantada. Uma poesia assenta melodias e ritmos tradicionais. Neste caso, uma, a poesia e a música tradicional. Pode-nos explicar o que é poesia cantada? Bom, a poesia, já sabemos, que é a arte mãe de todas as artes. Se nós queremos fazer uma música, primeiro sentamos e compomos. Se nós queremos trazer uma peça teatral, sentamos e compomos. Então, é daí que se diz que a literatura é a arte mãe de todas as artes. Então, depois, esta mesma literatura, a gente une com outras artes, que é a música. Então, eu faço esta ruptura de que o poeta só é aquele indivíduo que só nos faz chorar ou faz dormir com poesias melancólicas. Então, eu vim desmistificar isso, trazendo já uma poesia dançante, uma poesia já atrevida. Então, essa é a razão que eu uni a poesia e a música tradicional. Então, atribuí isto à poesia cantada. Por quê? Porque também carrego nas minhas poesias os cânticos locais que nós temos. Crio isso porque tenho esta veia de ser compositor. Vão me aparecendo algumas melodias e eu convido artistas, músicos, para fazerem a parte dos coros. E eu entro lá com a poesia, com a declamação. Está a gravar o seu terceiro álbum de poesia cantada. Como é que está a andar o processo? Bom, graças a Deus está a andar super bem, maravilhoso. E dizer que isto é continuidade dos meus álbuns, porque lancei em 2017 o meu primeiro álbum com o Peter Chambal, com o nome Terrapia de Poesia Espiritual, que tem a participação de Mana Zagaia e a Cândida Damp. Depois, anos 2018... 2019, lanço o Mbílio Aquanzuca, que é o meu segundo álbum, que significa Coração Rasgado, que tem a participação da Mamã Paulina Xiziano no intro, tem a Lucrecia Paco, tem a Tatiana Somburani, tem o Mestre Tchaca, tem a Deusa de África. Então, como continuidade e como diferente, o que eu quero trazer agora é declamar os outros textos de outros autores. Então, são autores já constituados, conhecidos como a Paulina Xiziano, que é uma mãe, uma madrinha para mim, o Armando Emílio Guibuza, o Mia Couto, a Noemi de Sousa, a Tânia Tomé e o José Craverinha. Então, este álbum é um texto diferencial, porque a parte dos textos é mesmo desses autores, mas na voz de Eduardo Salmo. Então, está a ser magnífico e, graças a Deus, também tive um convite há dias para estar em Kip Town para poder gravar algumas faixas lá e também desenvolver alguns intercâmbios culturais. E, graças a Deus, o álbum está mesmo a 50%. E qual é o nome do álbum? É Maungo Laumanene. Vamos a isso. O que é que isso nos transmite? Onde é que pretende nos levar a viajar? Bom, o Maungo Laumanene é o meu terceiro álbum. Ele significa boas, novas. São novas essas que já existem de outros autores, como cá referenciei no princípio. Pronto. É para sentir o diferencial que é possível também viajarmos com o Eduardo através dos textos de outros escritores. Então, é esta viagem que eu quero colocar sobre mim e também um desafio próprio. Porque, pronto, declamar aquilo que eu escrevo e declamar o texto dos outros autores, isso mostra-me uma grande evolução. Porque comigo mesmo vão me surpreender. Quantos temas o público vai poder encontrar neste álbum? Vão ser 12 faixas. 12 faixas. Dos autores que acabou aqui de mencionar? Exato. Eduardo, muito obrigado por termos cedido esta oportunidade de conversar consigo. Algo que queira acrescentar? Bom, dizer que fico em espera do maestro das palavras, como sempre, engravidamos a todos com verbo amar a testa da santa da eternidade, dizer que quero fazer desta poesia um hino, um hino africano sobretudo. e graças a Deus estou a conseguir internacionalizar a minha carreira e graças a todos aqueles que têm me apoiado, Angola, Kip Town, Portugal, Brasil. Então, fiquem todos atentos a Eduardo Salmo e agradecer a N Records que é o estúdio que tem trabalhado comigo e também a incubadora que é Exab que colocou-me este desafio de lançar uma ungula a uma nena. Então, fiquem atentos que brevemente vamos ter este álbum no mercado. O álbum será lançado ainda este ano? Sem dúvida, Vavá. Eduardo, quando cria um trabalho e deve-se cumprir, quando fala-se, tem que-se cumprir, de tal forma que a gente mostra que somos profissionais. E qual é a editora que está sobretutela deste trabalho? É Exab é uma incubadora que tem apoiado os artistas na área musical, na área de poetas. Esta incubadora colocou-me este desafio e disse Eduardo, temos estes textos para ti e queremos que tu dê vozes aos mesmos. Então, graças a Deus, está a surtir efeito, já temos algumas faixas que já vão poder ouvir e sobretudo do José Craverinha que é o grito negro. Vamos a ouvir o José cantando. o José cantando. dando continuidade ao mundo das artes foi inaugurada recentemente a exposição individual do Ida Stembe intitulada Um Passo com Unha na Fundação Fernando Leite Couto em Maputo. O artista Plástico Ida Stembe inaugurou esta quarta-feira na Fundação Fernando Leite Couto em Maputo a exposição Um Passo com Unha A exposição traz ao público os mais recentes trabalhos de desenho do artista que segundo o autor representa um pensamento explorando os recantos da sua mente também é um momento de reflexão espero que as pessoas possam aproveitar também possam partilhar os meus momentos de solidão posso assim dizer mas que as pessoas possam perceber a mensagem que eu trago para o mundo e da Stembe quer com esta exposição consciencializar a sociedade sobre o valor da gratidão e da preservação do meio ambiente é um momento de reflexão para mim é um bocado de reflexão e sabermos olhar para frente e saber não tentar que a gente não tenha monitoria quando o sol nasce mas agradecer que o sol tenha nascido nesse dia e sabemos cuidar do sol e agradecer a aparição do sol porque de fato dá-nos a luz para podermos ver o caminho que nós pisamos não é? por onde passamos o trilho que nós podemos possamos criar até mais trilhos mas com um bocado de clipe e a baliza na luz Tembe nasceu em 1955 no Infulen província de Maputo pratica o desenho a pintura e a cerâmica em 1979 fez o curso de animador cultural no centro dos estudos culturais com Malangatana e domingos manheça caminhando para o fecho desta edição abrimos a página das homenagens acompanhe a seguir a biografia da lenda da música moçambicana Alberto Muceca 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 foi um músico e cantor moçambicano que notabilizou se cantando música de raiz do gênero marrabenta nem seu nome rural e foi pastor quando jovem e construiu a sua primeira viola de lata quando tinha 10 anos de idade tendo começado a atuar e gravar na década de 1970 mas por motivos de trabalho como empregado comercial a sua primeira gravação só foi realizada em 1972 no estúdio Milho da Rádio Moçambique e a partir daí Muceca gravou vários álbuns de entre os quais se destacaram várias canções tais como Aldeia 25 de Junho Admira Chitumbelela entre outras durante o seu percurso Muceca fez várias participações destacando a participação no projeto Mabulo Alberto Muceca ainda em vida também foi homenageado como um dos guardiões da nossa moral e identidades o músico faleceu a 1 de janeiro de 2023 vítima de doença prolongada dando continuidade na arte musical dizer que o pátio do Estádio Nacional dos Impetos foi palco da quinta edição do Festival Bauito e a Pequenada o evento foi realizado em parceria com a Star Time Moçambique foi de resto um ambiente de alegria animação proporcionado às crianças que marcaram presença no pátio do Estádio Nacional dos Impetos pelo Festival Bauito e a Pequenada em parceria com a Star Time Moçambique foi um espetáculo que juntou vários artistas moçambicanos e estrangeiros com destaque para a sul-africana Makadze Como foi preparar esta edição como foi também traçar o plano estratégico mediante o passado? Cada edição é uma experiência cada edição é uma lição e a gente aprende com cada edição que a gente faz e acredito que esta provavelmente represente uma melhoria a nível de produção toda a organização possível e quero crer que as pessoas estejam cá e felizes por estarem cá conosco E como é que foi feita o plano dos convidados a seleção dos artistas? É difícil fazer a seleção de artistas porque temos muitos talentos aqui mas por cada edição a gente faz de tudo para criar condições de ser inclusivo e trazer os que provavelmente não tenham tido oportunidade de participar nas edições anteriores Como é que surge esta ideia Mistabau? Desde o primeiro festival como é que surge esta ideia? Festival Bauito e Apequenada Exato Esta ideia surge na perspectiva de querer trazer ou proporcionar momentos especiais para as crianças que infelizmente não têm tido este tipo de oportunidades Tenho a certeza de que o país ainda não está em condições de fazer com que toda criança tenha acesso aos brinquedos que a gente dá aqui e tudo aquilo que é a produção está mais virada mesmo para agradar a criançada então esse é o propósito é mais uma ação de responsabilidade social do Mistabau que veio mesmo para alegrar e proporcionar um momento diferente à criançada no seu dia e tornar este dia muito mais especial ainda Qual é o repertório que o Mistabau vai levar uma vez que também o público infantil gosta do Mistabau? Não vou fazer a revelação do meu repertório mas pode crer que vai ser um repertório mesmo direcionado à criançada daquelas músicas que eu sei que a criançada quando curte vibra então vamos só fazer o show com ela Os artistas que atuaram na quinta edição do Festival Pauíto e a Pequenada deixaram ficar uma mensagem especial para toda a Pequenada pela passagem do dia 1 de junho Dia Internacional da Criança Uma mensagem bíblica eu vou deixar para as minhas crianças para os meus sobrinhos de ouvido aos vossos pais para que para que lhes possam ser aumentados os dias de vida respeitem os papais respeitem muito os vossos pais os vossos pais é que tem a direção da vossa vida Antes de mais parabéns a toda criança a nível mundial em especial para a criança moçambicana e dizer que olha estudem muito aqui é o que os papais lá dizem lá em casa e que sejam essas crianças educadas e que possam crescer ainda mais Primeiro eu quero agradecer as crianças que vieram participar no evento da Boita Pequenada e agradecer também a Boita por ter me escolhido como um dos artistas para alegrar as crianças estão de praia as crianças que curtam o vosso dia de uma boa forma possível É mesmo para desejar feliz 1 de junho a toda a criançada principalmente a toda a criançada do meu país dizer que olha falar desta data para crianças é mesmo que carrimbarmos como deve ser porque afinal de contas as crianças são flores que não murcham nunca murcham então quero desta forma dizer a toda a criançada que olha empenhem-se porque o futuro é caneta então não abandonem a escola estudem 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 e não só também respeitem os titios em casa os papais as mamães em casa porque só assim serão realmente grandes mas grandes presidentes para o futuro então é exatamente isso carmarmos de fundo do coração A Star Times na qualidade de parceira também se fez presente no festival E também dizer que os nossos conteúdos vêm sofrendo uma alteração em sentido de melhorar cada vez mais nós temos conteúdos para todos os gêneros todas as idades temos conteúdos para as crianças eles gostam muito de Disney Junior Disney Channel Jim Jam Guile Brasil Gully Brasil e muitos mais canais infantis então nós temos muitos muitos canais infantis Tempo agora para Agenda Cultural Eu sei que o nosso telespectador estava à espera deste momento Fique a par dos eventos que vão marcar o teu final de semana Agenda Cultural Decorre de 31 de maio a 22 de junho de 2023 a exposição individual do artista plástico António Selimo intitulada Vidas e Vivências As obras refletem o nosso dia a dia e estão expostas em Maputo na Fundação Fernando Leite Couto O núcleo de arte também será palco de exposição individual conversando com o silêncio do artista plástico Languana que decore de 10 a 29 de junho de 2023 Encontra-se também exposta de 7 a 30 de junho na Fundação Fernando Leite Couto também em Maputo a exposição individual do artista plástico Ida Stembe intitulada Um Passo com Unha coreógrafa bailarina professora de dança investigadora de dança contemporânea e produtora de espetáculos e eventos artísticos projeta celebrar este mês com uma exposição intitulada Maria Helena Pinto Corpo e Mente com Histórias Universais a ter lugar no Centro Cultural Franco-Moçambicano em Maputo de 16 a 30 de junho Já no fecho desta edição tal como sempre recomenda-se leia um bom livro visite uma obra de arte em exposição vá ver uma boa peça de teatro e nós cá deste lado continuamos ligados e focados às artes até a próxima edição